Ei, Tonito, tavas aonde, meu querido? Voltaste, né? É fome, né? Tavas a fazer o quê? Ih, mamãe, eu tava a jogar bola com meus amigos. Ah, é? Sim, e até marquei três golos pra ti, mamãe. Xiii, meu filho, xiii, marcou golo pra mamãe. Sim, mamãe, até quando marquei, eu tava a festejar, eu disse, tia, minha mãe, tia, minha mãe, e até meus amigos cobiçaram. Ih, meu filho, você é muito fofo. Espintei. Mas diz lá, tavas a jogar com os joelhos? Mamãe? Tos joelhos tá assim por quê? Tava a jogar bola, mamãe. Mas, Tonito, eu tô um pouco confusa, não tô a conseguir processar bem, então responde-me lá uma coisa. Queres agora ou depois do banho? Hã? Diga, Tonito, queres agora ou depois de tomar banho? Quero o quê, mamãe? Comida? Ih, quero agora. Ih, tô com uma fome mesmo de leão. Não. Eu acho que é melhor eu te dar depois de tomar banho. Porque se eu te dar agora, você vai começar a chorar e não vai querer tomar mais banho. Mamãe está a falar do quê, afinal? Anda cá, Tonito, venha. Eu não quero problemas contigo. Vamos. Estou a pedir de me responder, afinal, mamãe está a falar do quê? Vamos chegar nessa casa, resolvemos nossos problemas de forma pacífica. Mamãe, estou a pedir de me dizer, afinal, mamãe está a falar do quê? Ei, entra lá. Ah, ué? Ah, comeu, o pai morreu. Xiii! Estou com umas energias renovadas. Estou a me sentir leve. Uuuuh! Yeah! Já não quero ficar nessa casa. Tchau, tchau.